Ora, vamos ver como está engalanada a cidade da Póvoa do Varzim para festejar o São Pedro. Ora, apreciem só. Começamos no bairro sul. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui começa o bairro norte. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. É daquelas músicas que não dá para ouvir sem trotearmos um bocadinho e sem cantarmos. Às vezes estragamos a música, mas não tem o que é. É para quem pode, não é para quem quer. É para quem pode, não é para quem quer. Porque este amor é meu. Não mais jurava, gritaria. A máquina parou. Deixe-me ficar. Sentir, não mentir. Amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim. Já sei saber de ti. É para quem pode, não é para quem quer. É para quem pode, não é para quem quer. É para quem pode, não é para quem quer. 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 O que é isso? Rádio Comercial Rádio Comercial Rádio Comercial Rádio Comercial Rádio Comercial Rádio Comercial Rádio Comercial